E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu te escrevi Então me dê conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Têm a batida do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Têm a tua essência, tem tua paixão Não me importa nada, só o teu favor E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Então me dê conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido Do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção